Música O projeto Sociedade para Todas as Idades da Coordenadoria de Memória e Cultura do STJ recebe o Grupo Os Mais Vividos do SESC de Itaguatinga Sul Tem idoso que já veio cinco vezes e pedem para vir novamente, ou seja, é bem interessante para eles Muitos idosos nasceram aqui, não nasceram aqui, aliás, eles vieram de fora de Brasília, participaram da construção e nunca tiveram a oportunidade de conhecer um órgão como esse aqui Então, assim, para eles é muito importante, né? O seu Raimundo é um deles, ele tem 82 anos e é a primeira vez que vem ao STJ Uma maravilha, eu nunca tinha vindo aqui, achei muito bonito, o pessoal muito bom, todo mundo me cumprimentando, achei bom demais Pelas roupas, esse grupo está em clima de festa, e não é qualquer festa não, é festa junina, Su É incrível receber um grupo que mostra para a gente, que vem aqui ensinar para a gente o que é ser alegre Como manter essa alegria ao longo da vida, manter essa alegria, veio ensinar isso para a gente, né? Que a gente diz que no sociedade a gente recebe os idosos para a gente aprender com eles A gente tem muito a aprender com eles, né? Os 72 idosos vieram ensinar, mas também aprenderam muito com a palestra sustentabilidade Kathleen Feitosa, assessora de gestão socioambiental, mostrou como os pequenos gestos sustentáveis que podemos ter no dia a dia Podem fazer toda a diferença para o planeta A mensagem que nós procuramos passar foi justamente essa, de que as pessoas são importantes para o planeta E cada um pode fazer a sua parte, e a gente pode ser instrumento de mudança Depois dessa aula é hora da festa, vai começar a quadrilha, pessoal, a narriê Se tudo começa com um cumprimento, homens cumprimentem as damas e damas cumprimentem os cavalheiros E se preparem, que lá vem o túnel Vamos lá, vai chegando Vamos para o caminho da roça, e no caracol todo mundo entrou na dança Mas, como tudo que é bom dura pouco, chegou a hora da despedida Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti